E aí pessoal, aqui é o professor Nicolas Medeiros, tudo bem com vocês? Olha só, vamos para a correção aí do simulado de informática, ok? Começando com a questão número 1, alternando aqui para os slides, vamos lá. Primeira questão, considerando o sistema operacional Windows 10 versão em português em sua configuração padrão, ao clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone lixeira disponível na área de trabalho, será aberto um menu que entre as opções disponíveis contém. Bem pessoal, temos 5 alternativas aí, criar atalho, compactar, enviar para localizar ou compartilhar. Quem marcou a letra A, marcou a questão correta. É a única alternativa aqui correta, quando você clica com o botão direito sobre o ícone lixeira na área de trabalho, tá pessoal? Segunda questão, o Microsoft Outlook é um programa do pacote Office que pode se conectar a servidores de correio eletrônico para baixar e armazenar mensagens de e-mail. Assinale a alternativa que apresenta dois protocolos de correio eletrônico válidos para este software. Aí pessoal, também nós temos aí algumas opções, letra A, IMAP e POP3, letra B, OSPF e RIP, letra C, Telnet e TFTP e também a letra D, SNMP e IMAP. Quem marcou aí a letra A é a alternativa correta, tá pessoal? O IMAP é o protocolo de recebimento e envio de mensagens que também pode ser configurado no Microsoft Outlook. E o POP3, ele apenas recebe as mensagens, tá? Quando também você configura no Microsoft Outlook, existe um terceiro protocolo aí que faz parte, que faz o conjunto entre o POP, tá? Que é o SMTP. Nessa questão, ele está perguntando se também o IMAP é levado. E sim, o IMAP ele faz as duas coisas também, tá? O IMAP, você vai ver esse protocolo utilizando sempre os navegadores de internet. Quando você acessa o seu Gmail, quando você acessa outro sistema de e-mail que por acaso utiliza navegadores de internet, você está utilizando aí o protocolo IMAP, porque você está visualizando uma tela, uma interface diretamente no servidor. Mas quem utiliza o Microsoft Outlook, que é o caso da questão, pode sim também utilizar o IMAP e também pode ser colocado o POP3, ok? Vamos lá para a tela dos slides, para a nossa terceira questão. Ubuntu, Fedora e Debian são termos que representam o quê, pessoal? Representam o seguinte, ó, representam distribuições de sistemas operacionais Linux, tá? Ubuntu, utilizado muito em servidores, tá? Fedora e Debian também são sistemas operacionais, tá? Com características, com sistemas operacionais baseados em Linux, beleza assim? Vamos lá, bora para a alternativa 4 agora. Acerca dos conceitos básicos sobre hardware, assinale a alternativa que apresenta apenas memórias do tipo secundária. Bem, pessoal, secundário é aquele que pode estar no computador, tá? Mas eles não são muitas vezes essenciais, ok? Como por exemplo, é o caso de um HD, um CD e um pendrive, tá? Ah, mas um HD eu não preciso instalar o sistema operacional? Depende, você pode ter um sistema operacional que possa ser uma versão live. Aí você pode executá-lo diretamente de um pendrive, etc. Não precisa instalar diretamente no HD, tá? A sua máquina, se você tiver um pendrive bootável com um sistema live, ele vai funcionar tranquilamente, tá? E isso através de memórias secundárias. Maravilha assim? Bora lá para a próxima questão. 5. Considerando o navegador Google Chrome versão 79 em português, em um sistema operacional Windows ou Linux, o que faz a tecla de atalho Ctrl Shift Del? Ou seja, mais um atalho aí para que nós possamos entender as características utilizando o navegador Google Chrome. Bem, quem marcou aí a letra E, marcou a opção correta, tá? O atalho Ctrl Shift Del, na tela do navegador, vai abrir o quê? Vai abrir as opções de limpar dados de navegação. Maravilha? Sexta questão. Considerando o Microsoft Word 2010 versão em português, em sua instalação padrão, é correto afirmar que o recurso régua, que permite exibir as réguas usadas para medir e alinhar os objetos no documento, está disponível na guia, quem marcou a letra B, marcou a opção correta. Guia, guia, exibição, e vai estar lá a opçãozinha de régua, para que as réguas possam aparecer, tanto na parte superior do corpo do documento, como no lado esquerdo do Word, para que vocês visualizem a régua e tenham a orientação de onde possam começar o processo de digitação. Sétima questão. Considerando o software para manipulação de planilhas eletrônicas Calc, lá daquelas versões do LibreOffice, BROffice e OpenOffice, presente no pacote LibreOffice, versão 6 em português, Após selecionar uma célula, para que ela seja limpa a sua formatação direta, basta utilizar qual tecla de atalho, ou seja, ele aqui está me perguntando, gente, a possibilidade de fazer uma limpeza, uma formatação dentro de uma planilha, tá? Ou seja, você formatou a célula, não gostou e quer dar uma limpeza, não tem problema, não vai apagar a informação, vai apenas apagar a formatação dada à célula naquele momento. Então, pessoal, a alternativa aqui nessa questão é a alternativa D. Ctrl M faz a limpeza, apenas limpa a formatação dada a algum recurso que você inseriu na planilha no LibreOffice. Beleza? Bora para a oitava questão. O software utilitário Bloco de Notas está incluído na instalação padrão do Windows 10. Trata-se de um editor de texto simples, porém muito utilizado para as mais diversas atividades, como a visualização de scripts e estruturas de arquivos HTML. Para facilitar a visualização dos documentos em arquivos de texto, está disponível a funcionalidade quebra automática de linha, fixada no item de menu, aí quem marcou a letra C, formatar, tá? Essa opção de quebra automática está lá dentro do menu, formatar, do aplicativo, do software utilitário Bloco de Notas. Maravilha? Nona questão. O Microsoft Word 2010, versão em português, na guia Referências, possui entre suas funcionalidades, aquela que também pode ser acionada através da tecla de atalho Alt e Ctrl F. E permite. Permite o quê? Permite inserir notas de rodapé. Quem tiver com o Word aberto aí, qualquer versão, tá? Na questão aqui 9, pede a versão 2010, mas qualquer versão que você tiver aí, faz aí o atalho para vocês verem o que acontece. Alt e Ctrl F. Vai aparecer as notas de rodapé na parte inferior da página. Maravilha? E na décima questão, considerando o LibreOffice Calc, versão 6 em português, analise a fórmula a seguir e assinale a alternativa que representa o valor correto após a sua execução. Aí, pessoal, é uma matemática simples, né? Aí, na primeira alternativa, ele diz assim, 10 elevado a 1, que o sinal de circunflexo, pessoal, no Excel ou no LibreOffice Calc, ele representa a potência. Então, 10 elevado a 1 é 10, né? Menos 2 vezes 3. Como o cálculo aí, a primeira informação é a multiplicação. Então, 2 vezes 3, 6. 10 menos 6, 4. Então, quem aí marcou a opção 4, ela está corretíssima. Beleza? Maravilha? Aí, pessoal, o que nós tivemos aqui foi um pequeno exemplo do que vocês vão ter aí nas bancas, na banca da OACP, tá? E vamos, em sala, aí, trabalhar muitas questões. Espero que vocês aproveitem bastante essas dicas. E venham-se embora, porque nós aqui estamos preparados para dar a vocês essa oportunidade. Vem-se embora. Bora estudar. Beleza? Sim? Um abraço, pessoal. Tchau. 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 Tchau.